E aí pessoal, você é mais um vídeo aqui do canal, e bora família, bora que bora. É, primeiro né, eu já vou começar o vídeo dando uma triste notícia pra vocês, que vocês já devem ter percebido. Mano, não teve rap de troca. É, não teve rap de troca, só chora. Ai meu Deus do céu, cara, o que que tá acontecendo nesse jogo, mano, do céu. Cara, que meu Deus, nossa, que vacilo, mano, que jogo bunda. Jogo bunda, por que, mano, por que não tá tendo rap de troca? Por qual motivo, causa, circunstância, esse troço não vem? Tá bom, né? Tá bom não, não tá bom não, não tá bom não. Quero minha rap de troca, devolve, tem criança chorando aqui, ó. Tem criança de cola correndo, mano, tem criança de cola correndo, pra você ter noção. Caraca, mano, aí, não estou feliz com isso, não estou nem um pouco feliz com isso. Rap de troca, o que eu mais tava esperando no jogo, ele não veio. Então, tudo bem, né? É, tudo bem, não, não. Segunda vez, não. Mas, caraca, cara, que vacilo, mano. Acordei mais uma vez, sedento, nem botei óculos, nem escoveu dente, nem nada. Não entrei no jogo, pra poder ver se tem rap, né? Não tinha. É, isso, cara, isso causou um, sabe, uma dor. É uma sensação de frustração enorme. Mas, mano, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar que a gente tenha tempo. Quando o VV veio, simplesmente assim. Então, bora, família. Missão da concha, fechei tudo. Fechei todas as três missões que estão pra fazer. Mas, vamos que vamos. Mano, o negócio é o seguinte. É, a corrida começa em três dias. Uma das corridas mais esperadas, uma das corridas mais aguardadas do Dragon City. Você vai surtar. Você vai surtar o que eu sei, você vai surtar o que eu sei. E é bom você se preparar, porque as coisas não estão fáceis. Não estão fáceis. Mano, o negócio é o seguinte. Primeiro de tudo, você tem que fazer algumas coisas se você quer ganhar. Ainda dá tempo de você juntar recursos e se preparar bem pra corrida. Eu vou dizer por alto algumas coisas que vocês vão se preparar. Mas, se eu não me engano, amanhã, no dia 2, eu vou lançar um guia da corrida heroica para o que fazer pra ganhar ela. Todas as missões e como pular todas as missões. Como, como eu posso dizer, como se safar de todas as missões. Fechou? Então, vai ser bem didático pra você. Eu realmente espero que seja útil. Porque, mano, você vai precisar. Ah, você vai precisar. Corrida heroica, filho. Essa não vai ser fácil. Vai ser uma das mais difíceis possíveis. Então, família, se você não é inscrito no canal, deixa esse like aí, mano. Bora que bora, bora que bora, família. Meta de 30k até o final do ano. E eu conto muito com vocês. Olha aqui, olha aqui. Olha bem, olha bem isso daqui. Se liga nesse daqui. Opa, quase que eu não consigo ver. Se liga nesse daqui, família. Se liga, se liga, se liga. Olha esse orgulhoso, olha esse orgulhoso. Esse orgulhoso não merece seu like? Esse orgulhoso não merece que você compartilhe com seu amigo, com sua cruz? Então, bora, mano. Se você não é inscrito, compartilha o canal. Se você não é inscrito, se inscreve e deixa aquele like. Valeu. E o negócio é o seguinte, família. Vamos lá. Primeiro de tudo, você tem 3 dias. Nesses 3 dias, o que você tem que fazer? Joias. Busca um pouquinho de joias. Pega um pouquinho de joias. Tenta arrumar um pouquinho de joias. Sei lá, mano. Acho que 3 dias, dependendo do seu nível, você consegue 15 a 20 joias. E também, com o corredor, você consegue até um pouco mais, mano. Então, corre bem atrás mesmo. Corre bem atrás. Porque, com certeza, vai ser muito útil. E vai ser necessário. E o que eu vou falar pra você. Se você vai conseguir joias, se você fizer o corredor todinho certinho, fez todas as missões, aqui você pega 25. Ou mais as 20 que você vai conseguir ali, fazendo tudo certinho lá na liga. E também, pegando aqui e assistindo esse anúncio daqui, se não é certo. 3 dias, você consegue fechar esse anúncio daqui. Você vai conseguir as 20, 50 joias, mais ou menos. Essas 50 joias vão te ajudar muito. Porque no começo da corrida, você já ganha 20. Então, você vai iniciar a corrida com 70 joias. É, me der. Por que eu preciso iniciar a corrida com 70 joias, doido? Nada a ver. Pô, para de maluquice. É, mano. Não é maluquice. Eu juro pra você que não é maluquice. O negócio é o seguinte. Iniciando a corrida com 70 joias, você já vai ter um pouco de ajuda. Uma ajuda que vai ser bem útil, um pouco mais pra frente. Por que essa ajuda vai ser útil mais pra frente, BD? Para de doideira, doido. Para de doideira. Que falam essas coisas de maluco. É uma coisa de maluco, mano. Juro pra vocês. É, o que você vai ter que fazer? Primeiramente, se você não consegue ganhar algumas batalhas. Mano, você vai ter que recorrer pra roleta. Roleta. Ou se não, ou se não, fortalece teu dragão porque dá tempo ainda. Se vira. E vira, filhote. Fortalece teu dragão porque dá tempo ainda. Liga vai te pegar muito, vai te pegar muito, vai te pegar muito, de verdade. Então, guarda isso daí. Claro, se você não for forte o suficiente pra se manter na liga. Se você for, não tem problema nenhum e você vai conseguir fazer tudo certo. Então, fica tranquilo. Rapaziada, uma outra coisa que pode te pegar muito, 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 é a arrumação da ilha e a quantidade de habitats que você tem. Então, de agora, já que você tá começando a se preparar, já começa a encher a sua ilha. Pega uma das suas ilhas, uma ilha que tem pouca coisa. Pega essas poucas coisas e soca nas outras ilhas. Junta tudinho, deixa o mais junto possível pra deixar uma com espaço livre. E nessa que tá com espaço livre, você enche ela de habitat de terra. Uma das preparações mais importantes que vai te ajudar demais. Habitat de terra, mesmo que você não acredite, vai ajudar muito na corrida heroica. Faz isso e depois, quando você assistir o vídeo de dicas de como ganhar a corrida heroica facilmente, você vai entender por que eu estou falando isso. E por que eu falei pra você fazer isso. Mano, você vai me agradecer com certeza, com certeza, com certeza. Segundo, prepara o despertador. O despertador é o seu melhor amigo na corrida heroica, com toda certeza. Se você não botar pra despertar, você tá ferrado, mano. Na moral, ferrado demais, demais, demais. Você tem que botar pra despertar por alguns motivos. Você vai precisar de exatidão nas horas. Sim, exatidão nas horas. Você não pode ficar perdendo tempo para que você não consiga fazer suas próprias missões. Com certeza, você vai querer cada segundo da corrida heroica. Claro, lembrando que tem algum tipo de procriação, tem algum tipo de problemas que não tem como resolver, tipo escola e trabalho, então são momentos que você não vai ter que ligar pros horários. E nesses momentos você não vai conseguir ter acesso ao seu celular pra poder jogar. Então é super tranquilo esse tipo de momento. Então, o que eu tô falando pra você usar é quando você estiver apto. Tá em casa, chegou em casa, vai jogar a corrida heroica? Despertador, filho. Despertador. Porque você vai precisar muito pras missões. Demais, demais, demais. E fora isso, família, fora isso, a disposição. Guardar 28 milhões de comida, caça queira 320. 320 esferas do dragão, vai ser necessário demais, demais, mesmo, mesmo, mesmo. Pra poder pegar, lembrar de guardar um pouquinho de gemas. Durante a corrida heroica, você também tem que continuar juntando gemas. Não sai guardando, gastando, adoidado. Porque se você vai precisar, mais ou menos, de 120 joias pra poder pegar as duas estrelas. Fechou? Então, mano, grava bem isso. Grava bem isso. Pra você não errar durante a corrida heroica. Mas, por cima, isso daí é guardar comida pro final. Guardar gemas também, porque você tem que chocar tanto o heróico como os dois dragões. O lendário e o épico. Então, você vai ter que chocar, vai ter que alimentar eles pro nível 40. E o heróico pro 45. E nessa de alimentar o 45, você tem que acelerar uma das estrelas dele. Pra poder botar no 45. Acelera a primeira, alimenta e vai fazer a última missão no segundo. Então, mano, é F ótimo. Não é nada fácil. Já aviso logo pra vocês. Corrida heroica não é brincadeira. Corrida heroica não é brincadeira, não. Você vai passar um pouco de sufoco, mano. Mas você vai ganhar o dragão. Putz, cara. Lancei. Lancei, mano. Tá maluco. Tá maluco. Que cringe. Que cringe. Nossa senhora. Eu acabo de fazer besteira. Eu acabo de fazer besteira. Eu acabo de fazer besteira. Eu tinha que chocar os dragões. Eu vou lá e vendo. Meu Deus do céu. Aí eu me impressiono comigo mesmo, mano. Eu sou um monstro. Nossa senhora. É um monstro de burrise, né? No caso. Meu amigo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Depois a gente vê isso daí. Depois a gente vê isso daí. Mas por cima é isso daí, família. Realmente eu espero que todos vocês tenham um bom desempenho dessa vida heroica. Lembrando, eu vou postar mapa. Eu vou postar guia. Fica tranquilo que eu também vou fazer live durante a corrida. Sempre mostrando o meu desempenho. E o que tá sendo melhor utilizado por mim. E as melhores dicas que eu posso dar. Sendo um jogador que está fazendo a corrida heroica. É nóis. Eu vou ficando por aqui. Me vejo no próximo vídeo. E eu fui.